E aí, amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é mais um plantão, se perfume comigo é algo a mais, onde eu fico sabendo das novidades e eu venho aqui sempre compartilhar com vocês. Se você chegou aqui nesse canal agora, não se esqueça de deixar o seu like e se gostar do conteúdo também inscreva-se. Eu vim falar hoje sobre o lançamento da Jekiti, que vai vir no episódio 9. Eu acho muito bacana, né, que eles tratam lá como episódio, cada ciclo, cada campanha, cada marca fala de uma maneira, né? Acho que ela fala campanha, a Natura fala ciclo e a Jekiti, ela trata como episódio. Então, nós estamos, eu acho, no episódio 7, se eu não me engano, e ele vai vir no episódio 9. Estou falando do Patrícia Bravanel Joy. Eu já tenho aqui na coleção o Patrícia Bravanel, que veio nessa miniatura. E também tenho o Patrícia Bravanel Essence. Vou mostrar aqui pra vocês o meu, esse aqui é o grande. E já adianto a vocês que o Joy vai vir nesse mesmo frasco, nesse mesmo formato do Patrícia Bravanel Essence. Vou deixar uma fotinha pra gente já poder morrer de curiosidade nesse momento. Eu vou deixar aqui pra vocês verem a fotinha. E quem me passou, gente, essas informações foi a Aline. Eu vou deixar o Instagram dela também pra vocês conhecerem, ela tá iniciando. Então, sempre vai ter novidade, tudo que ela souber de novo, de lançamento, ela vai postar por lá. Então, vou deixar aqui o arroba dela, caso vocês queiram, pra poder ir lá conhecer também, ficar sabendo, né, as novidades. Da mesma maneira como eu fiquei sabendo através dela, vocês também podem ficar sabendo. Então, gente, é um perfume que custa R$ 129,90. Ele vai vir no preço promocional de R$ 89,90. Ainda não sabemos muitas coisas sobre o perfume. Já sabemos, né, como eu mostrei pra vocês o frasco, como vai ser. Mas a marca já adiantou que vai ser um oriental vibrante. Eu acho que vai vir na mesma proposta desse aqui, ó. Uma pegada, assim, mais de perfumão. Eu não acho que vai ser, assim, um floral mais tranquilo, mais delicado. Eu vou apostar em perfumão. Vamos ver se eu vou acertar ou se eu vou errar. Daí, a marca também diz o seguinte. Que será, né, um oriental vibrante que traz a alegria das frutas, combinando notas florais e o adocicado da baunilha. Então, eu acho, assim, que vai ser mesmo um perfume que vai abrir frutal, né? Vai ter o corpo floral. Mas ele vai ter um fundo abaunilhado. Mas eu acho que ele vai ser um perfume mais encorpado. Até pelo fato de ter vindo no frasco, nesse estilo de frasco, né? A marca, a linha, na verdade, ela acompanha vários perfumes com esse frasco aqui. Eu já tive o... Eu esqueci o nome dele. Acho que é intenso. Que o frasco é preto. Mas eu acabei desfazendo, porque tem bastante semelhança com o Good Girl. Então, eu acabei desfazendo dele. Mas vai ser o segundo da linha que vai vir com essa proposta de frasco. Por isso, eu tô acreditando que esse vai ser, assim, nessa pegada mesmo de perfumão. Acho que vai ter um diferencial. E eu confesso pra vocês que eu já tô muito curiosa nesse Patricia Bravanel Joy. Vou esperar o lançamento dele. Vou tentar testar. Se eu não conseguir, talvez eu vá dar, assim, um blind nele. Porque é uma linha que me agrada. É um perfume que me surpreendeu muito. Que eu gosto demais desse Patricia Bravanel Essence. E muito provavelmente eu vou gostar desse Joy também. Ao mesmo tempo que eu acho que vai ser um perfumão. Eu também acho que, de repente, pode não ser. Por conta do nome dele, né? Joy. Joy é alegria. Então, assim, de repente vai ser um perfume... Um frutal mais radiante. Um floral mais luminoso. A gente ainda tá muito na expectativa. E não sabe ao certo o que a marca vai entregar. Mas assim que eu tiver mais informações, eu volto aqui nesse canal pra poder compartilhar tudo com vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.